E aí galerinha, tudo bem com vocês? É, tubarão fez um desafio pra mim Falou, eu duvido você conseguir Ter todos os tubarões no Hungry Shark World E no Hungry Shark Evolution igual eu Tirou uma onda comigo, galerinha Falou que eu não sou capaz E o verdadeiro tubarão não sou capaz Então eu tô criando uma conta do zero Pra evoluir junto com vocês E mostrar pro tubarão que eu sou o verdadeiro Monstro do mar Eu sou o verdadeiro megalodão Então vamos lá, vamos apertar um jogar aqui, galerinha Bota o like, eu quero ver quem vai assistir o vídeo até o final Porque vai ser sensacional essa série Ó, chegamos aqui, vamos ver, vamos lá Ih, 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 ih Vem tartaruga Caraca, não dá pra pegar as tartarugas não Olha isso Caraca, vambora Caraca, a gente é muito pequenininho Olha isso Será que as tartarugas matam a gente? Vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui, hein A gente não pode morrer, ó Pega os caranguejinhos e vem os de nível Tô mostrando pra ele que eu sou o verdadeiro rei do mar Eu vou mostrar pra ele que eu sou o verdadeiro rei do mar Pega aqui, pega ele, pega ele Peguei Opa, tá usando turbo, turbo Olha o cardume, o cardume, pega o cardume Olha isso, como é que a gente... Carnívoro, não, carnívoro não, né? Não é que tem carnívoro aqui, né? Caraca, tubarão branco Será que vai pegar a gente? Não vai, ó Pegamos aqui, ó Bônus sobrevivência Gente, pega isso Não pega, ó Parece que precisa de um... Opa Que isso? Que bomba Vamos lá, vamos lá Vamos pegando tudo aqui, ó Pega aí Ó, febrinha de ouro aqui, ó Pote de ouro Subimos de nível Subimos de nível Peguei aqui É um fantasma aquele tubarão ali Não parece ser um tubarão fantasma? Ó, quando você pega o cardume Pega ele, ó Não deu pra pegar Quando você pega o cardume completo Você ganha um bônus extra, tá? Ah, tá vendo? Ganha um bônus Então você procura sempre pegar o cardume, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês Beleza? Ó, show Ih, pega ele Vambora Nosso tuba acaba muito rápido Caraca, tomou muito Tomou muito forte Tomou muito forte Nível 2 Cara, eu tinha visto um cardume aqui, ó Caraca, subimos de nível Subimos de nível Ih, hi, hi, hi Eu vou... Cara, eu vou chegar Vou pegar todos os tubarões Eu vou passar o tuba Eu vou mostrar pra ele Que quem é que manda aqui sou eu Quem manda aqui no oceano sou eu Ó, olha lá Outro cardume completo Vamos pegar esse cardume aqui, ó Pega esse cardumezinho aqui Boa Ih, tem um tubarão grande ali Tem que meter o pé Tem um tubarão grande ali Pegou a gente Ai, meu Deus do céu Corre! Corre! Morri! Morri! Não acredito! Caraca, tu viu? Eles atacaram... Me atacaram com força Dei todo mundo junto de uma vez Caraca, ah... Será que dá pra comer? Não dá, não dá pra comer, ó Tá vendo? Eles são maiores do que a gente Pega aqui outro Ó, o cardumezão, o cardumezão Caraca, muito peixe aqui, ó Ele ficou até empenado ali com a boca, ó Pegamos aqui Não completamos o cardume aqui, ó Tem um, tem um Agora sim Caraca, olha o tamanho desses peixes! A gente pega Tem uma letra! Vamos lá, vamos lá Pega tudo Uhul! Pega ali, ó Boa! Seguimos de nível de novo Caraca! Olha isso Outra letra! Cara, tem uns tubarões ali, ó Calaviva tentando pegar a gente Tem que meter o pé daqui, ó Ah, será que é porque a gente tá muito tempo vivo? Ó, peguei mais aqui, ó Ih, sobe, sobe Ó, o cardumezão Caraca, olha esse cardume Caraca, é muito peixe É muito peixe pra gente poder pegar Olha isso Caraca Vamos pegar esse cardumezinho aqui pra gente subir, ó Ele tá tentando fugir, né? Ele tá tentando fugir, ó Pega esse douradinho aqui, ó Tá faltando, acho que esse aqui Completamos, tá vendo? Caraca, baleia Vamos pegar a baleia Não dá, ó É necessário o XXL Tá doido Vamos lá Vamos, vamos, vamos aqui, ó Ai, a pedra Caraca Pega ele Pega ele Caraca Eu matei ele Não enche minha vida Caraca Eu matei um mano Caraca, eu sou um tubarão assassino Eu sou um tubarão assassino Pega ele, mergulhador ali Olha aí, mergulhadores Pega Caraca, não sabia que dava pra sair da água Peguei, olha aí Ah, pega aqui A gente, olha aqui Olha, tem vários Dá pra gente soltar, ó Peguei o pássaro Peguei ela também, ó Grita, grita de dor Aqui é o tubarão Nível Subimos de nível Ih, febrinha Boa Pega aqui essa tartaruguinha Essa tartaruguinha a gente pega Ah, cai na bomba Caraca, esqueci que não pode ir na bomba Pega aqui, ó Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer Ah, pilantra Toma de volta, toma de volta Cara, ele, ela, ele bugou Bugou Corre Caraca Viu que pilantras Eles estão só fazendo covardia Cardumizinho, cardumizinho, cardumizinho Ó, completamos a nossa sopinha Ó Não vou, não vou vir pra cá, não Vou vir pra cá, ó O tubo dele vai embora muito rápido, tá vendo? A gente pega ele Caraca, não pega não Também não pega esse Caraca A gente é muito fraquinho, né? Muito fraquinho Ó, o cara mesmo tentou O que é isso aqui? Que peixe é esse? Peixe gema Ai, 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 ai Tem um tubarão muito grande ali Tem um tubarão muito grande ali Mete o pé Pegamos aqui, ó Pegamos o Nemo Tamo morrendo Tamo morrendo Tamo morrendo Ah, pega aqui, ó Ai, ganhamos uma vidinha Ganhamos uma vidinha Caraca Não tem, não tem peixe Não tem peixe Eu gastei gema Não era pra pegar as tu gema Apertei sem querer Caraca Mas vamos lá, vamos lá Vamos tentando pegar os peixes aqui, ó No fundo do mar Ó Aqui tem uma plaquinha de perigo Então aqui, ó É perigo de tubarão, ó Ah, ele pega a gente Pega, pega Caraca Olha isso Olha isso Desce 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 Caraca Caraca Caraca, só vai morrer Come Come Isso, isso aí, ó Tamo chegando aqui, ó Aqui tem Aqui tem As paradinhas aqui, ó Ah, não Ele tá ficando na gente Matou a gente Pega ele Come ele Come ele Caraca Come safado Tem outro Tem outro atirando na gente Tem outro atirando na gente, ó Olha isso Pega ele Morri, mata Safado, viu Tentou matar a gente Caraca, me foge, né Aí fica complicado De sobreviver aqui, ó Olha que lindo Vamos pegando tudo, hein Vamos pegando tudo aqui, ó Peguei ele aqui Subimos de nível Subimos de nível É muito peixe aqui, ó É muito peixe aqui, ó Boa Febrinha de ouro Febrinha de ouro Isso A gente consegue comer os peixes todinho aqui, ó Vamos sair daqui, né Vamos sair daqui Olha outra gema Outra gema Olha, olha, olha Ele, olha ele Pega ele Pega ele Olha isso Olha, olha, olha O negócio Tem outro aqui me atirando Tem outro aqui me atirando Pega aqui, ó Pega a gema Pega a gema Pega a gema Ah, me matou Não acredito Não acredito Vamos ver como é que tem coisa aqui, ó Aqui é o nível, tá? Nível Nível 3 Nível 4 Que alegria Nós fizemos aqui, ó 23 mil pontos Record 7 minutos de dentro de gameplay 301 aqui, ó Nível 7 Olha isso Caraca Chegamos no nível 7 Novo item desbloqueado Vamos lá ver o que tem aqui Fica desbloqueado Ó Tubarões Tubarões Vamos ver aqui, ó Caraca Olha quanto tubarão E nós vamos chegar Nós vamos chegar aqui, ó Vamos do zero Quero ver quem vai jogar comigo Pra gente Ó Tubarão branco Tubarão branco, ó Aí tem Caraca O Megalodão tá de De Tá em desconto Olha isso Vamos usar ele aqui, ó Item desbloqueado Vamos ver isso aqui Caraca 15G Mas esse visual aqui, ó Eu acho que dá pra gente comprar ele Não dá? Aí aqui, ó Item desbloqueado aqui Ah, é, esse item aqui, ó Desbloqueado, ó Ó Qual o nome? Qual o nome? Chinobarão Chinobarão É Aí aqui tem essas coisas Grátis Que a gente vai tá pegando, tá? Vamos tá pegando isso aqui Tudo grátis aqui, ó Tá bom? Então, galerinha O vídeo é Pegar isso aqui, ó Vamos pegar isso aqui Vamos reivindicar, hein Vamos reivindicar Beleza Vamos reivindicar Show No próximo vídeo A gente vai jogar com ele Que vai ser o nosso mascotinho, tá? Os outros tem que comprar E tá bloqueado, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo Ó Bem Like Bota o like Se inscreve no canal Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau